Tanto tempo longe de você Meu amor de te encontrar Carta já não adianto mais Quero ouvir a sua voz Vou-te falar dizendo Que estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora a lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas no dia que eu puder me encontrar Eu quero contar Quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Oh, oh 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 Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas se o dia que eu puder me encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Eu quis lhe falar Eu te amo 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 Eu te amo